Não vou te obrigar a ficar aqui Tá ruim pra você e não tá bom pra mim Já percebeu que quando cê sorriu o motivo não é mais eu E quando eu tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar cada um por si Um ponto final, às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Melhor terminar cada um por si Um ponto final, às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Já percebeu que quando cê sorriu o motivo não é mais eu E quando eu tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Melhor terminar cada um por si Um ponto final, às vezes é o fim Um ponto final, às vezes é o começo e não o fim Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Toca menino E aí E aí E aí E aí E aí